Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Olha, as pessoas de Itapes gostam de fazer de tudo. Só que a cidade em si é uma cidade que não tem o que fazer para o jovem. O jovem tem que sair daqui para poder trabalhar. E aqui é uma cidade de aposentados. E assim mesmo, muitas coisas não vão para frente. Então a gente procura em outros lugares sair daqui, que poderia ficar o dinheiro aqui, não fica, pelas coisas que não tem aqui em Itapes. Que não procuram ter. Eu sou aposentado, né? Vou usar o resto da minha pensatadoria. Com saúde, né? Alguma atividade que o senhor gosta de fazer mais, frequente? Ora, eu gostava de baile, mas agora que o negócio está de idade, obviamente eu não... parei de ir a baile. Mas é bom, eu gerenci o corpo, a gente quer aposentado, por uma certa idade. Já estou com 76 anos nas costas. E agora eu fiquei com a boca. A Itapes é a beira da praia, da lagoa. O que está faltando é calçamento ali, depois do fórum, terminar pelo menos aquele trecho ali, né? Aí eu entrei o fórum e a PINVEST ali, né? Tem um bairro ali que é turista, pessoal, que é veranista, veraneio ali, né? A cidade em si, no dia a dia, é boa para o seu dia, né? Ah, tranquilo, graças a Deus, aqui está muito bom. Principalmente, o pessoal, na maioria, é tudo aposentado. Vem mais para descansar, né? Sossegado, tranquilo. Com família, criança, né? É muito bom. Vem mais para descansar, né?